Opa, meu truta. Opa, tudo bem? Aora, firmão? Tô no salvinho mesmo. Tiago, né? Você conseguiu me chamar de MC Garro, meu parceiro. MC Garro? Como a galera me conhece, é? MC Garro. Tá, MC Garro, a nossa proposta aqui é a seguinte. Eu tô aqui pra te oferecer um trabalho de período integral. Dá licença. Pois não. Como é que é o seu nome? Emerson, meu lado. Emerson, você conseguiu passar essas paradas direto pro meu empresário? Queria saber mais o bagulho do show. Quanto tempo que dura o show aqui? São 8 horas de expediente. Não tem show. Porra, não. 8 horas não tem show. É um espetáculo. Tá quase que trô elétrico. Eu não vou ter música pra cantar 8 horas seguidas, mano. Mas pra que música? Pra cantar, né, meu parceiro? Na hora que eu estiver num palco, não sei se... Queridão, não tem palco, entendeu? Então vai fazer um fluxão de rua. Mandelão. Uns porta-malas, né? Show de rua. Aqui tá mais pro lado de empresa mesmo, né? Aqui vai ser a oportunidade de você iniciar na carreira de telemarketing. Telemarketing? É, telemarketing. Não, meu parceiro. Tá de brincadeira. Dá licença que eu vou dar um salve nele aqui. Vou botar galinha também pra nós trocar essas ideias. Aí, Bola. E aí, meu parceiro. Tá suave? Tô com o Mano aqui. Só que não tá sendo muito bem aquelas ideias que nós conversamos, não, Bola. Fala aí, Bola, pra ele. Quanto tempo que nós tá juntos aí, Bola? Pô, dois anos, dois anos de uma carreira maravilhosa, né, meu mano? A gente veio aí já... Pera aí, pera aí, pera aí. Dois anos de uma carreira maravilhosa não, né, Bola? Mal bateu a primeira música, pô. Tá pensando o quê? Não, Bola. É isso mesmo que você acha, então? Oxe, o cara desligou o truta. É uma bosta. Ele tá falando que é isso ou é isso mesmo? Mete marcha. Que hora que você acha que a vã pode passar pra me buscar na minha casa? Vã? Que vã? Da hora. Até agradeço a oportunidade, mas não é isso que eu tô precisando nesse momento da minha carreira. Tá ligado? Não é nem um pouco disso que me foi passar. Tem nada com você, não. Mas telemarketing pra mim, parça, sinceramente não funciona, viu, mano? Vai embora, velho. Pera aí. Consegue pedir pelo menos pra as pessoas tirar uma foto comigo a hora que eu chegar aqui, irmão?